Você me acha grosso, Didile Trap? Não, não, tu é muito gentil Um amor Um amor de pessoa Você gosta, né? Adoro Deixa eu te faço um carinho na nuca direitinho, não faço não É legal que ele vai vir pra cá no que vem, né, ô Hugo Ah, é? É, vamos morar por aqui, nossas bandas aí Entendi Didile Trap Carioca Isso Didile Carioca Cicha Caralho, escolou Tá Didile Cicha Praiano Tu mora no Acre, não é isso, Didi? Não De vez em quando parece, pela conexão da internet aí Bom, já sabe que condição pra você Tem que procurar um lugar que tem internet decente, né Pra quando você se mudar pra cá É, é, é Não, é a única coisa que eu quero procurar Não, 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 tem que ter isso e um ar-condicionado Aí depois, beleza Aí pode ser Onde você quiser Mas tem que ter ar-condi e conexão Ainda mais eu que sou gaúcho É 28 aqui é quente Caralho Caralho Eu ligo o ar-condicionado pra ficar com 28 graus, cara Eu ligo aqui no Atualmente o cara liga no ar-condicionado pra ficar no 30 Eita É Vamos pegar o Didile Cicha, é meu alvo favorito Ai caralho, passa e divide aqui Toma Eita Caralho, alguém me atirou Caralho Eu te acertei DJ, não sei como tu não morreu Você me acertou, eu não morri Tô brincando Davi Le Glitcher Que é isso DJ, vai Vai pra onde? Ele tá atrás Boa Boa Ai filha da puta Filho da puta Caralho Minha moral viado, que bizarro isso, cara Caralho Eu tô olhando aquele monte de gente ali empilhada Eu tô Vou falar da não Porque esse filha da puta vai saber onde eu tô De repente surpraise Caralho Moleque, o biscoito botou a arma dentro da cara do Papai Noel, moleque O biscoito tá maluco Matou geral o biscoito E o fico tá meio susto, cara Caralho, viado, que loucura Essa tu jogou pra caralho, essa eu não entendi nada Eu tomei a bala de dia e fiquei com um cu de vida Eu tive que rebolar Porque se tomasse qualquer outro tiro eu morria, né? Morria até pra machete, né? Sabe que machete aqui é tipo fazer carinho, né? É Caralho Vamo lá Ah Ih, rapaz Ah, não Ah, matei o Igor, boa Yeah Yau Ah, como assim, DJ? Caralho, veio na porrada, que isso Caralho Tá na cara dele, tá na cara dele, isso Caralho 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 Caralho, moleque, só foi esse biscoito que saiu correndo e tomou tiro, foda-se, continuou correndo Ah cara, muito bizarro isso, viado Brabeza Essa porra desse trabuco tinha que pelo menos matar com um tiro só, né? Né? É, assim, mata um personagem normal de GTA, gente, que tem tudo no máximo É Aguenta mais, né? Entendi Ah, cara, vai tomar no seu cu, como é que tu me matou com um tiro só, cara? Na cabeça, né, fera? Na cabeça da minha rola, rapá Porra Olha lá, foi roubado Eita Entrou na pi... Ah, tomei a coronhada O cara deu uma piruleta Deu uma piruleta e me deu uma coronhada De novo? Caralho Ah, não Tu é muito burro, Didi, que loucura Não, porra Não, caralho, tu é burro mesmo, porra Morreu do mesmo jeito, porra Seu burro É, rapaz Ainda bem que eu não tô gravando com o facecam aqui, viado Porque eu pulei, dei uns rage aqui Acho que deve ter aparecido o cofre de novo, viu, caralho Que merda Que merda Bora, vovô Bora estourar esse cusão É agora, hein Agora é o que? Caralho Caralho Ai Moleque, o biscoito tá acabando com o vovô, mané Caralho, vai tomar no seu cu, cara Vai tomar no seu cu, cara Porra, a mulher fica te tocar e me fudendo ali, cara Que loucura Ah, filho da puta Mas você não acertou o red Tá aí, tá aí mesmo, Didi Letrap Cuidado Ai, 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 ai Da cara Letrap Caralho, caralho, Letrap Didi ganhou Matou Matou? Eu acertei um tiro, só que demora pra contar meus tiros, cara Eu acho que ele não termina É quando eu te matei, demorou um tempo pra você morrer Bizarro Não, eu dei um tiro, rolei, e daí que ele morreu Porra Morou É, então foi assim que tu matou Que loucura É, porque foi bem isso mesmo Tô vendo tu Enchendo a arma de Quer dizer Carregando a arma de novo Vamo lá, vamo lá, hein Pô, quero ganhar, caralho É mesmo, é? É, cara Tomar no cu, porra Bora, 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 bora Ih, rapaz, por aqui, ó Rui pra caralho Vou pegar uma filha da puta aqui, ó Filha da puta Deu mortal, DJ O biscoito não aguentou essa agora Foi dentro da cara, mané Caralho Chegou, nossa Vou farelo da puta Cadê o Igor, ó Mais cedo Deixa eu ver Toma Oh yeah Tá morto É Caralho, o biscoito ali no chão com... Ih, rapaz Ah, não É a máquina de coronhada Caralho Vovô coronhudo Aí, ó Tomando o pau do nariz, velho Cal duro, mané Como é que tá esse placar aí? Eu sei que eu ganhei duas Eu acho que eu ganhei... Não sei também Você ganhou uma agora, né? O Didi ganhou uma O Igor maisceu também Agora não sei se eu ganhei, mas você ganhou duas Acho que foi uma só Tem como ver isso? Sei lá, acho que não Tá na quarta rodada ou na terceira? Acho que essa é a sexta, cara Aí, essa é a sexta Aí, essa é a sexta Caraca É, então é isso Eu ganhei duas, todo mundo ganhou uma Então vamos foder o David Jones, não é isso? Que loucura é essa? Cê quer ganhar Ah, cara Ué, acertei Peraí, você morreu pro meu tiro? Caralho, que verdadeira É, eu morreu pro meu tiro Caralho, tu morreu pro meu tiro com lag Ah, tô com o lag Ah, tô com o lag Ah, tomaram o co... Eu dei o tiro e ele não morreu Quer dizer, ele morreu Mas deu tempo de me matar Que loucura é essa? Pei! Seu tiro é bom? Aí, ó Seu tiro é bom, filha da puta, ó Gostou, né? Ó, ganhei duas, hein? Vambora Matei ele na dádiva dos ninjas, rapaz Deu uma cambalhota Paulada no pau do nariz Já acabou fedendo Eu quero o dia de Lesicha Esse que eu quero Vé, que biscoito com a pistola na mão Que nem maluco aqui, cara Lesicha Com esse rego aqui Todo apertado com essa... É verdade Esse pijama escroto aqui Toma! Ah, cara, eu apertei, cara Eu apertei Apertou o caralho, tá aí fedendo no chumbo Puta que baril Parei, parei! Porra Morreu mais cedo? Morreu aonde, Lesicha? Em cima do segundo piso ali naquela sacadinha Toma! Oh, yeah! Caralho! Mas você veio pulando que deu pereca Se fudeu! Oh, yeah! Papai, não é impressão da piroca! Eu entrei seguida a piada aí, ó! Que loucura! Que isso! Vai, Lesicha, viu? Pior que o Lesicha eu acho que eu não matei nenhuma, mané! Caralho! Caralho! Aí, ó! Foi só... Foi só... Tava tupada na minha conta aí, ó! Peito cabeludo, cara! O cara rola no lixo! Tá todo sujo! Tu tá recuperando no peito cabeludo, cara! Deve estar fedendo pra caralho! Fedendo pra caralho! Não tem nem como se esconder que o cheiro vai longe!